Atenção emissoras da Corredor 5 para o top de 5 segundos. Alô! Tamo de volta em mais um dia aqui de Music Lab, comemorando um ano de canal. E eu estou aqui com o Mr. Pup. E a gente vai falar sobre turnê internacional, tipo, sem dinheiro, sem empresário, sem estrutura. Cara, me conta. É porque é o seguinte, às vezes eu ligo para ele e falo, cara, vamos fazer a gravação aqui. Ele fala, pô, tem um show na Itália. E aí depois eu ligo de noite, tá indo para sei lá onde. Eu falo, cara, como você consegue marcar essas datas de fato, assim? Então, na Itália eu jogo em casa que sou italiano e isso já ajuda um pouquinho. Mas eu gosto muito de viajar, gosto muito de conhecer lugares e gosto de me jogar em aventuras. Então tudo começa com o desejo de aventura. O último disco que eu lancei se chama Marinheiro de Terra Firme. E já o disco inteiro fala dessa coisa, de migrar de uma cultura para outra, de se mudar de um lugar para o outro, de encontrar pessoas. E acho que a música é o meio que mais proporciona encontro que eu, pelo menos, encontrei na minha vida. Então tudo começa com o desejo de aventura. Mas você quando sai do Brasil, tudo bem, você é da Itália, mas você está morando aqui. Eu moro aqui há sete anos. Quando você viaja, porque ontem veio o Everton aqui falar do forró de serra, do pé de serra e como que ele viaja. E pelo que ele me falou, ele às vezes tem um contato, um telefonema. E daquele lugar acaba gerando as oportunidades e ele vai indo. Claro. E ele falou, cara, você tem que tocar bem, chegar na hora, ser responsável, não dar problema e vai pintar. Você marca esses shows antes? Você já sabe para onde você vai? Ou também é nesse esquema de você vai para um e as outras vão surgindo? Então, eu acho que é uma questão de lugares-chave. Por exemplo, eu falei a coisa da Itália antes brincando. Na verdade, nesse momento, talvez seja mais em casa no Brasil que não na Itália, para tocar como contatos musicais. Mas, por exemplo, muitas vezes, no começo eu ficava em pânico. Eu falava, cara, eu tenho que marcar uma turnê do outro lado do oceano. Beleza, eu tenho um custo para fazer isso, uma passagem de avião, um custo onde ficar, etc. Felizmente, tem Airbnb, todas essas coisas que facilitam muito a vida, os custos, as coisas. Mas eu queria marcar tudo de uma vez, sabe? Marcar cinco shows, garantir cachê, garantir a viagem, garantir tudo e voltar. E depois eu entendi que isso não acontece. Você precisa marcar um lugar-chave, fechar aquilo e bora. Depois que tem um, aí vai com os outros. E nesse primeiro você já garante o custo? Não, nesse primeiro garante o que mais você puder. Mas, normalmente, um show não garante o custo. Pelo menos, isso nunca aconteceu comigo. Se tiver um lugar só que te paga cachê, custo de viagem internacional, isso está muito legal. Mas isso nunca aconteceu por enquanto. Mas é uma questão de você... Uma vez que você marca um, primeiro que você ganha confiança. Bom, já marquei um, ponto número um. É segundo que dali ao redor você começa a ver, por exemplo, marca um show em Milão. Milão é uma cidade grande na Itália, talvez a maior cidade italiana, mais metropolitana. Tem um monte de lugares em Milão que você pode tocar, que não são em concorrência direta um com o outro. Então você vai na mesma cidade e começa a ver. Então aquele final de semana me concentro em Milão. Faço, sei lá, sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta e sábado e Milão. Pronto. E aí vai começar a ver como é que você pode ir até a cidade maior, próxima. Na Itália e na Europa tem o trem, por exemplo, que pra viajar com instrumento é ótimo. Porque é barato, rápido, seguro, tranquilo. A eduatura é você e a programação, né? Sim, exato. Nessa turnê sou eu, um no instrumento e programação, sozinho. É você. Eu. Mas eu tenho outro projeto, por exemplo, que é o IAMI com o Marco Lobo, que somos nós dois. E é o mesmo esquema. A gente vai nos dois só. E aí, uma vez que você fecha um polo, vai caçando o outro e começando a dividir os custos também, né? Porque tem isso. Por exemplo, vamos supor, ninguém quer pagar o custo de nada, né? Todo mundo quer ficar, quer pagar o show, o cachê, o mínimo possível. Então lá é igual aqui. Sim, não, é igual. Isso é igual no mundo inteiro. Você liga e fala, ó, velho, me paga. Não, 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 cara, deixa comigo. Os custos estão todos comigo. Não, isso não existe. Mas esse lance de dividir os custos, que é uma coisa que aprendi muito com o Marco Lobo, ele é ótimo nisso. Ninguém quer pagar uma passagem de avião pra ninguém. Beleza. Mas se você fala pra uma pessoa, olha, vamos dividir os custos entre três ou quatro contratantes, o assunto começa a ficar já muito mais sustentável. E as pessoas dificilmente te dizem não por isso, sabe? Quando tu fala, Clemente, me paga a passagem pra vir aqui. Você fala, não. Pô, Clemente, então, eu vou vir aí, vou fazer o Music Lab e outros dois lugares. Bora dividir esses custos por quatro. Você já apresentou um tipo de solução, né? Exato. E isso é uma coisa que funciona muito, assim, nesse sentido. Boa dica. Você divide os custos nos vários lugares. E isso, normalmente, as pessoas são mais propensas a te dizer, sim, vamos fazer isso. Até porque é uma cifra muito menor, né? E porque a atitude já muda muita coisa, eu acho. Sim. E aí você vai indo, 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 muda de país também? Exato. Mudar de país, por exemplo, a última vez que fui pra Itália, eu toquei na Itália e toquei na Escócia. E aí também. Na Escócia, por exemplo, acontece o Festival de Edimburgo, que é um dos maiores festivais de arte performática do mundo. Tem teatro na rua, tem qualquer circo, qualquer coisa você possa imaginar, música, obviamente. Apesar de não ser um festival incentrado especificamente em música, em arte performática, assim. O festival é tão grande que ele é patrocinado pela Virgem e, assim, eu li na programação do festival, tem todas as venues da cidade, eu cheguei ao número 750 de venue na cidade. Caralho. 750 venues na cidade, Edimburgo é pequena, não é grande não. E tem um circuito dentro do festival, pelo qual você manda aplicação e faz toda essa parada, e tem um gigantesco circuito off-festival, porque todas as casas de show, por exemplo... É tipo South by South. Exatamente. Tem os artistas do evento em si e tem todos os bares que estão com show de 10 da manhã e 10 da noite. Exato, que nem o festival de Curitiba, que nem, enfim, todos os festivais grandes, isso de alguma forma acontece. Eu toquei no circuito off-fringe, fringe é o nome do festival. Toquei numa casa de show lá, um pub, que é um pub ao primeiro andar, é uma casa de show no segundo andar. Lugar ótimo. E eu pude utilizar o público que vem pro festival na cidade. Legal. E é assim, a cidade quase dobra a população durante a época do festival, assim, é uma coisa inacreditável. Então, foi um modo de trazer minha música, levar minha música pras pessoas mais variadas. Na Inglaterra, nesse caso na Escócia, né? Poder utilizar o momento que a cidade tá muito cheia de pessoas que estão lá por cultura, né? Pra ver, pra assistir. E que elas vão retornar pras suas casas e em suas cidades e vão levar teu som junto, né? Exatamente. Exato. Vem cá, submissão, como que você faz? Você manda isso, você manda e-mail, você liga? Como que você faz o contato dessas casas-chave? Você sai daqui com três, quatro, como que você faz isso? Não, eu sou old school nesse sentido. Eu acho que e-mail, eu demoro pra ver os e-mails, porque chega um e-mail e chegam 18 spams antes, então demora. Eu quando posso, ligo. Ponto. Ligo mesmo, pego o telefone e ligo pra pessoa, encho o saco por telefone, assim. Até porque com a voz você consegue transmitir muita mais coisa que não escrevendo. E assim, tem o lance do, você manda seu release, você manda uma faixa, você manda um link do YouTube. Mas se você consegue falar com a pessoa, a pessoa provavelmente vai ver o vídeo que você mandou no YouTube. Se você não fala... Uma coisa, só te interrompendo, desculpa. Quando a Thalita faz a curadoria musical. E aí quando a gente, seu nome passou, ela ficou impressionada porque o teu material era muito bem feito. Não, aqui você ia tocar anyway, né? Mas isso faz uma grande diferença. Ela que trabalha com produção, curadoria musical, a grande maioria dos artistas manda isso de um jeito tosco, assim. Então eu acho que um grande material, bem feito, se apresente como artista de uma maneira simples. Os arquivos serem fáceis de você, porque as pessoas mandam um arquivo que às vezes não abre no e-mail. Ou manda um CD, sei lá. É bom quando você tem um artista que manda um material pronto pro cara entender. Entendi. É isso aqui, ponto. Sim. E isso é legal falar, porque muita gente não dá valor a isso. Bom, agradeço. Obrigado, Thalita. Eu acho que assim, a música, ela entra dentro do mundo da arte. E a arte tem um ponto fundamental, que é a estética. Que não significa ser uma coisa, ser linda ou feia. Não tem nada a ver com isso. É a estética. Escolher uma estética e apostar naquela estética. Mas a estética tem detalhes e detalhes e detalhes e detalhes. Nisso eu sou bastante maniacal, assim. Eu... Maniacal, nem sei se existe em português. Acho que não existe. Eu sou muito... É, meticuloso. Meticuloso. Detalhista. Exato. Detalhista com isso. Então realmente, assim, acho que... Pra uma pessoa ouvir tua música, atualmente ela já precisa ter uma motivação pra ouvir tua música. Não é só um e-mail que você manda que a pessoa ouve tua música ouve um vídeo. Mas pelo menos se você manda... Se a pessoa abre um PDF, pelo menos assim, ela não pode escolher não ver o PDF. Se ela clica, ela vê aquilo. E aquilo bate de uma certa forma. E dentro do PDF vai ter o link pro vídeo. Então acho que aquele primeiro estágio, ele é muito... Muito importante. Muito impactante. Porque eu que também sou tipo você, a coisa visual é bem interessante. Quando eu vejo uma arte toda errada, eu já imagino que o som deva ser ruim. Ou pelo menos a pessoa tem uma questão de conceito visual meio mal amarrada. Exatamente. Se eu tiver ouvindo só aquilo, talvez eu vá à frente. Mas se eu tiver 50 coisas pra escutar, eu vou escutar o seu que chega todo arrumado, né? Não sei se o Carlos Trilha, que tá aqui na plateia, também pensa assim. Não faz diferença. Faz, não faz? Exatamente. Essa questão da estética... Essa questão da estética vem antes de tudo. Antes de escolher o repertório. Tu saber em que universo tu tá, né? Isso é... Por exemplo... É a chave pro trabalho. Se eu não conhecesse o Trilha, só pela camisa que ele tá, eu já daria crédito pra ele. Maravilhoso. Já diz muita coisa. É maneiro mesmo. Então você liga. Sim, eu ligo. Eu ligo. Lógico, ligando em italiano, na Itália eu falo em italiano. Falo em alguns idiomas, isso ajuda. Mas eu tento sempre ligar com a pessoa. Mesmo... Pode ter problema de comunicação e tal. Mas se a pessoa ouve tua voz, isso já é um passo pra frente, acho. E normalmente é cachê ou é bilheteria ou é cover artístico? Como que funciona na Europa, assim? Aqui a gente entra num âmbito bem amplo. De possibilidades, né? De possibilidades. Tem lugares que é cachê, você tenta, obviamente, negociar o cachê o quanto mais. Tem lugares que é só bilheteria, tem lugares que a bilheteria é ainda dividida entre a casa e o artista. Eu sempre faço contas nesse sentido, que é o seguinte. Ou fecho um cachê, beleza. Quando fecho um cachê, vamos dizer que normalmente a solução é melhor, mas não necessariamente. Porque depende da quantidade de público que você tem naquele lugar. Por exemplo, você fecha um cachê num lugar onde você tem muito público, de repente se você faz a conta com quanto a galera pagou pra chegar, você pode dizer que você perdeu o dinheiro em vez de ganhar, no caso. Então não necessariamente o que tá garantido é melhor do que você pode fazer. Por exemplo, quando eu vou na minha região, na Itália, que eu sei que tem um público lá, eu posso fazer tranquilamente bilheteria, que isso vai dar mais do cachê que a casa me ofereceria, por exemplo. Porque eu sei que tem um certo número de fãs, etc. Mas aí acho que entra mais um discurso de construção. Ou seja, o cachê ou a bilheteria é uma parte secundária, acho, do trabalho que você tá fazendo. Porque, sim, todo mundo precisa de dinheiro, precisa ganhar. Mas no discurso de construção, tem lugares muito bacanas que você pode fazer. Pode fazer um show pela sua carreira, pela projeção que você pode ter lá. Onde vale a pena você ir, mesmo sem ganhar nada. Tem lugares que você pode fazer de graça ou a perder, porque a próxima vez que você vai voltar, isso vai se transformar em outras coisas que vão te render no futuro. Então vamos dizer que essa relação realmente é muito variável. Eu começo a entrar no discurso de custos. Então quanto custa pra você chegar lá? Ah, me custa 200 euros chegar nesse lugar. Então beleza, meu ponto zero é 200 euros. Consigo fazer 400 euros de bilheteria? Sim ou não? Pra ter 200 euros de ganho, por exemplo. Ou caso eu não consiga lá fazer isso? Consigo que a pessoa divida esse custo com outro lugar e chegar a ganhar 100, por exemplo, naquele lugar. Tô falando cifras aleatórias, só dividindo essa coisa. Então realmente depende tudo do percurso que você quer fazer. Se você vai tocar num lugar onde você acha que nunca mais vai voltar na sua vida, então fecha um cachê e pronto. Mas se você acha que você pode voltar uma vez por ano, uma vez cada seis meses, uma vez cada dois anos, talvez você pode começar um discurso mais longo, onde vale a pena talvez fazer por bilheteria, porque a sua bilheteria pode crescer ao longo do tempo. E porque a pessoa também, uma pessoa que não te conhece num lugar onde você nunca foi, ela tem que apostar em você. Então você chega bonito, na hora certa, com o instrumento afinado, canta bem, toca bem, se resolve o quanto mais. Mas isso já é um passo sucessivo, né? Primeiro você tem que convencer a pessoa. Então se você assume o risco junto com a pessoa, isso ajuda muito. Isso é outra coisa que aprendi com o Marco Lobo. Falei, vamos apostar junto. Tu vai fechar um show, né? Tipo, vamos apostar junto nesse show. Eu arrisco com você. Vamos, sei lá, dividir a bilheteria, fazer 60, 40, o que for. O que for o caso. Mas vamos arriscar junto. Porque tem muito essa ideia que o cara, a pessoa que gerencia a casa de show, ele tem em mão tudo, né? Na verdade ele tem primariamente um monte de custos na mão, assim, que tem que gerenciar custos, né, velho? Primariamente é isso. Ele não é o inimigo, né? Ele tem que ganhar dinheiro também, né? Ele é sócio, exato. Tem que ser bom pra todo mundo a relação. Agora, entram outras coisas. Você pode, sei lá, pode também fazer o contrário. Não ter nem bilheteria, nem cachê. E a gente faz uma, racha na percentagem do faturamento da casa daquele dia. Também isso existe. Isso acontece lá também? Acontece lá. É mais difícil, mas acontece mais do que aqui, por exemplo. Aqui ninguém quer abrir mão do bar normalmente, assim. É muito raro. Lá é mais fácil isso. Pelo menos já aconteceu mais. Porque acho que a galera já experimentou mais formas de venda e de compra de show, né? Mas isso é uma coisa de confiança, assim. Vamos abrir, não tem nenhum custo pra entrar. O que normalmente isso é muito bom pra artista, porque ninguém tem que pagar pra ir ver um show de uma pessoa que, vamos supor, que não conhece ainda, né? Então, realmente, essa possibilidade é boa. Depois você vai dividindo os lucros que aquela noite deu para o lugar, tirando os custos, etc. Sim. Você vê, assim, muito músico independente começando a faturar e bancar os custos com merchandising, né? Camiseta, CD, adesivo. Você tá levando produto pra vender, assim, no show? E isso serve realmente pra ajudar teu faturamento, assim? Então, isso serve. Na verdade, eu atualmente não tô levando os produtos que eu gostaria de levar. Eu, na penúltima tour que fiz na Europa, eu trouxe meus CDs e vendi muitos CDs. A quanto? Vendi CDs a 15 euros. Porra. Fabricado aqui. Fabricado aqui. Baratinho. Exato. Meu CD custou aqui, o CD físico custou R$2,75 cada cópia. Então, isso me ajudou muito na 10 discos, são 150 euros. 150 euros já é um valor pra fazer coisas, né? Mas, atualmente, eu não tenho nem mais onde ouvir CD, porque não sou o Carlos Trilhos que tem tudo pra onde ouvir. Não, mas eu realmente morei o meu leitor de CD em casa, então não tenho mais. Aí fiquei pensando qual é o sentido realmente disso, né? Óbvio, depois que você faz um show e o público gostou do show, existe aquela empatia, aquele momento onde você tendencialmente pode vender muita coisa. O que você tiver, se você construiu uma relação forte, você vai vender, porque as pessoas querem levar pra casal. Ou levar alguma coisa daquela experiência, né? Exato. Agora, o que que é o melhor fazer? Cara, eu vi, em Nova York eu vi muito isso, né? A banda já tem a sua mesinha, normalmente é a namorada ou amigo, ou tipo, a namorada ou namorado, seja lá o que for, que monta a mesinha, porque não dá pra você ter uma pessoa contratada, é um amigo, né? Quando a banda é menor. E eu vi muito assim, o CD, aquele horroroso que entra no envelopinho, aí o CD legal e às vezes um CD fodão de 40 dólares com livrinho, algo que você possa botar em cima da mesa, né? Como souvenir. Então as pessoas vendem, tipo, o produto tosco, aí tem o QR Code, aí tem, tipo, adesivinho, broche vende muito nos Estados Unidos, né? Broche é um produtasso, assim, aqui eu acho que as pessoas não usam muito broche. Na Europa vende broche também. Vende, né? E camiseta vende pra caralho, bicho. É, camiseta vende pra caramba. Aí entra um outro problema relacionado à camiseta. Ah, só um detalhe, o baixista, se eu não me engano, o baixista do Gemsworth original virou um gestor, né? É, de pessoas famosas, então ele cuida dinheiro de muita gente. Ele fala que hoje quando ele encontra as pessoas no aeroporto, antes era, pô, vendeu quantos CDs e hoje, cara, quantas camisetas você tá vendendo? Então você vê que a renda mudou de lugar, né? Claro, claro. Tem um livro também do fundador da banda Kiss. Não sei se você viu esse livro. Já, é o Ink.me, né? Não, 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 é outro livro. Se chama Music Business for... Music Economy for Business, o nome é assim. Cara, enfim, não concordo com 90% do que o cara fala. É, porque ele é bem machista, ele é bem escroto. Pois é, ele é bem escroto e não é realmente uma pessoa a se admirar. Mas ele fala, abre muito jogo sobre o que é o income do Kiss. E é merchandising, né? É, não, licenciamento do rosto deles é o maior income do Kiss, mais que toda a música que eles fizeram. O Kiss é a banda que mais ganha de licenciamento no mundo, é mais do que o Beatles. Pronto. Tudo bem que no Brasil isso não existe, porque as lojas de rua fazem a mufadinha, certamente essa daqui da... Dos Beatles. Certamente ninguém tá ganhando com isso. Sim. Mas na Europa e nos Estados Unidos, se você fizer uma camiseta dos Beatles e vender na rua, você vai ser preso, você vai ter uma multa grande. É, tem uma fiscalização maior. É, aqui você vende camisa do Flamengo oficial na frente da loja e ninguém te prende. Não, é verdade. Eu acho que deve ser o Flamengo que faz já as camisas oficiais. Pode ser. Pode ser não oficiais, porque se você não pode convencer o seu inimigo ali... Mas, por exemplo, Arcade Fire, eu fui no show e sempre eles escolhem um deles pra ir pra mesa de merchandising. Olha que genial. Sim, aí todo mundo vai. Porque aí é foda, velho. É uma fila. O cara se aproveita que todo mundo quer vê-lo e ele vai. O Thiago York vende o CD junto com o Meet & Greets. E aí o CD é autografado. E aí é 150 reais. Aí você vê que são coisas... O Simas fala que em algum ponto era essa venda aí de CD casado com o Meet & Greets que fazia a viagem acontecer de fato, né? É, sobre merchandising, por exemplo, a questão da camiseta é muito interessante. Acho que a camiseta é uma coisa que tem um apelo maior, assim. E leva a tua marca pra outros lugares. Exato. E se você consegue fazer uma arte pra camiseta que não seja só a arte da tua banda ou do teu disco, mas seja uma coisa utilizável no dia a dia, isso vai se espalhar. Quando a camisa é legal pra sair de casa, ela tem que ser legal pra você sair de casa. Que as pessoas botem e vão numa boate, vão encontrar os amigos e tal, né? Porque quando a camisa é ruim, mal feita, você vai usar de pijama. Exato. E pijama não é nada bom. Geralmente. Porque a pessoa que vem na tua casa tem conta de pijama, vê qual pijama. Você diz, ah, pijama dessa banda aí, essa banda é meio pra dormir, né? Já pra começar. Já na banda que me deu sono. Mas camiseta tem um problema. Eu me dei conta a primeira vez que eu decidi vender camiseta. Camiseta tem cortes masculino e feminino, que você pode resolver fazendo um corte unissex, mas tem tamanhos. Exato. E isso, quando você começa a transportar camiseta... Aí você tem que estocar, você tem que comprar aquilo, né? Exato. E você tem que estocar, estocar em vários tamanhos. Então isso já criou um problema. Ou seja, a camiseta é boa, mas não é a coisa mais simples. Aliás, acho que é uma das mais complexas de fazer. A logística é complicada. Como? A logística é complicada. Exato. De mandar fazer, inclusive, o controle de qualidade também é difícil. Você fazer uma camisa de qualidade com malha de qualidade. Tem que fazer números grandes. Outra coisa, por exemplo... Eu fiz algumas do Mugbit, por exemplo. Eu fiz com umas formas de onda. A gente fez com outras opções, né? Os desenhos bem bonitos. E as malhas de qualidade venderam logo. É, tá vendo. E por um preço médio de quanto? Que era... R$45,00, R$50,00. Esse valor. Ótimo. Ótimo. É porque tem esse problema no merchandising também, na transportabilidade do merchandising. E é uma camiseta... Como você faz para levar isso? Tem alguma burocracia? Em que sentido? Quando chega na imigração... Esse material todo que você produz no Brasil, quando você leva, existe alguma burocracia? Alguma coisa que emperre isso? Ou é tranquilo? Não. Você levar coisa de cá para lá, é muito mais tranquilo de levar de lá para cá. Isso, de fato. Nunca ninguém abriu minha mala saindo do Brasil e chegando na Europa. Assim, aconteceu por outras razões, mas nunca ninguém abriu a mala para ver se eu estava transportando bens de valores, por exemplo. Ninguém nunca viu que eu estava com um instrumento e quis a nota fiscal do instrumento. Nada disso. Aqui acontece quando você volta, mas supostamente você vai sair com o material daqui e vende lá. Então está tudo certo. Agora, todas essas vendas, eu estou falando de vendas informais que você está fazendo na Europa, porque tecnicamente você não poderia vender isso sem emitir uma nota fiscal de lá. Então isso fica beirando a ilegalidade. Não é completamente legal você fazer isso, mas não é completamente legal também. A forma certa de fazer isso seria você se associar a alguém de lá, no caso da Itália, com uma partida IVA, outra coisa que seria a equivalente de um CNPJ que possa emitir uma eventual nota fiscal para isso. Tem um detalhe. Quando você está saindo com CDs e a sua carta está ali estampada no CD, tudo bem. É. Você prova que é você. Porque você está levando, que é um material de divulgação. Mesmo camiseta, você pode... É material de divulgação. Mesmo que você venda, é um material de divulgação. Isso é... Sim. É. Não é um negócio... Você não está... Aquilo ali é um complemento do seu negócio, vamos supor assim, né? Não é... Você não é um vendedor de camiseta. Exato. Se você fosse um vendedor de camiseta, você estava indo com cinco malas de camiseta, né? Claro. Exatamente. Claro. Então, você é músico, que está indo para fazer show e está levando algumas camisetas. Ninguém vai implicar com você. Alguma vez teve problema, Pupi? Não. Não, não. A gente estava indo para Portugal com a Arícia, por exemplo. A gente levou cem cedês. E pegaram um pouco no pé, assim e tal. Eram quatro caixas de vinte e cinco. Quatro caixas de vinte e cinco. Isso entrando lá. É. Mas como estava o rosto dela, e a gente falou que era só promocional. É, você fala com a divulgação. E sobre o discurso da venda lá de coisas, por exemplo, tem uma forma que você pode fazer para evitar problema, que é você deixar uma... doação livre ou doação espontânea com o mínimo sugerido de. E por quanto hipócrita isso possa parecer, muda tudo respeito à lei e às normativas vigentes em cada país. Porque você pode deixar uma coisa com uma doação livre e sugerir o mínimo da doação livre. Não é proibido isso. E aí não se configura mais como venda, por exemplo, e aí você já... Interessante. É, sai disso. Então, isso é uma forma legal, por quanto posso ser um pouco hipócrita, de você fazer isso sem ter nenhum tipo de problema, enfim. Vem cá, você trabalha com cadastro, pega o e-mail das pessoas que você vai passando ao redor do mundo... Eu deveria trabalhar com cadastro. Deveria, né, cara? Porque... É, deveria. É que às vezes, realmente, eu saio cheio de boas intenções, trago o iPad, com o aplicativo do meio títico... Eu falei pra você usar o iPad. Exato. Só que muitas vezes, realmente, acontece que você tem que gerenciar muitas situações ao mesmo tempo. E aí não vai dar. Porque o iPad, beleza. Tem um amigo, você deixa o iPad com ele, ele fala, ah, cata o e-mail das pessoas. Mas às vezes não tem essa figura pra estar lá. Não, e é importante que o e-mail tenha alguma coisa que a pessoa queira, né, receber. Então, muita gente fala, ah, tem, cara, o making of, tá aqui, banda eletrônica, bota... Ah, tem os samples. Então, me dá o seu e-mail que eu vou te mandar por e-mail... Pô, isso não é boa dica. E tem muita banda, tipo, em Austin, muita banda tinha barraquinha ali já dando CD em troca do e-mail. Já usando o CD como... Sim, sim, sim. Mas pra quem nunca fez isso, o MailChimp, Noise Trade, são plataformas que tem o widgetzinho, tem o app. Então, o widget você pode botar em qualquer lugar, né, no Facebook ou no site. Aí vai ter lá o lance, bote o e-mail, etc. Você pode customizar se você mexer no código. E tem o app pro show que você pode passar. Inclusive, a Thalita é uma pessoa que eu acabei conhecendo porque era um show em BH do Motel 1111 e eu tava indo coletar e-mail e as pessoas achavam meio estranho. Eu falei, pô... O e-mail tem muito valor, né? Muito, muito. Porque o e-mail é entrega garantida. Entrega garantida. E no show do Motel 1111 eu falava, olha, você dá teu e-mail que vai chegar o disco agora pra você pro e-mail. Na verdade, todo mundo dá. Lógico que o Open Rate depois talvez não seja 100%. Vai ser 35%, 40%, que é a média, né? Se você tiver 25%, 30% já é uma boa média. Já é uma boa média, sim. De Open Rate. Mas assim, você tem a chance de se comunicar com aquela pessoa num segundo momento, né? Sabe o que que é? E a entrega imediata, como o Trilha falou. Quando no Facebook, nas redes, assim, por melhor que seja, você chega a 5%. É isso. 1%, se você não botar dinheiro... É, não. 1%, é. Mas uma coisa boa também que eu aprendi a fazer com outro amigo, que é o Pedro Mann, é o seguinte, a gente tava tocando, eu tava acompanhando ele num show, a um certo ponto, o violão dele tava muito desafinado, ele começou a mexer no afinador aí, e tem aquele momento horrível, né? Que você tá afinando o instrumento. Aí ele olha pra galera e fala, então, galera, eu preciso afinar aqui. Eu sei que vocês, nesse momento, vocês vão pegar o celular de vocês pra ver as coisas, então, o meu Instagram, é? Nota aí. Falam assim, meu perfil no Spotify, vai lá e segue aí, meu canal de YouTube, é? E a galera tava com o celular na mão na hora que ele falou isso. Aí eu não sei, eu não tenho acesso aos dados dele pra ver quantas pessoas naquele momento realmente fizeram isso. É, eu já vi banda... Mas eu aposto que foi muita gente que fez isso naquele momento. Não, é sempre, e tem banda que tá fazendo isso no BIS. Cara, se tiver BIS, vamos lá, todo mundo, sem vergonha mesmo, cara, vamos todo mundo aqui fazer um watch party, por exemplo. Olha. Porque o watch party, na verdade, você mostra o show que você tá assistindo pra todas as pessoas que te acompanham online, né? Então, você multiplica o número de pessoas. Sim, sim, sim. E tem muito, cara. Vamos lá, quero ver todo mundo me seguindo no Spotify, vou conferir aqui pra ter BIS. Pois é, exato. E com humor, cara, as pessoas estão ali, se a experiência foi boa, o que as pessoas vão fazer, entendeu? Isso é entrega quase direta de alguma forma. Em vez de ficar contando, eu fiz essa música, aquela chatice que ninguém gosta de escutar quando não conhece o artista. Não, porque a gente quer saber como o Gil fez uma música, não como o cara que você nunca viu na vida. Agora eu vou contar uma história engraçada. Exato. E artista novo fala mais da história da música do que artista consagrado, né? É. Eu tenho uma história engraçada em Edimburgo, eu fiz esse show lá, né? E aí antes de mim tinha uma banda de Edimburgo que se chama Wolf Note. Isso aí é que estão mandando a gente parar. É, eu estou mandando a gente falar isso. O que é isso? O que é isso? É, tipo, tá acabando o tema. É dez minutos ou já já? Dez minutos. Não, dez minutos a gente fala ainda pra caramba. Então vamos nessa. Não, então. Tocou uma banda que se chama Wolf Note, que é de lá mesmo, antes de mim. Eu entrei no palco, falei, cara, aqui não conheço praticamente ninguém, né? Excepto minha irmã que estava lá. Falei, bom, vou ter que dizer alguma coisa, cara. Eu comecei a falar em inglês, comecei a contar história pra caramba. No final, muita galera, muitas pessoas vêm me falar, cara, muito legal como você contou a história das músicas porque aqui ninguém faz isso. Óbvio que não é que eu falei vinte minutos de cada música, peguei algumas, né? E contei histórias engraçadas, na verdade. Ah, tem isso, né? Querendo ou não ser engraçado porque meu inglês já saía engraçado, né? Então qualquer coisa que eu falava todo mundo já estava comigo, entendeu? Estava querendo entender o que eu estivesse falando, assim. E foi ótimo isso porque isso gerou muita conexão. Isso foi nos Estados Unidos? Não, isso foi na Escócia. Na Escócia. E acontece que, às vezes, a gente, por ser latino, brasileiro ou italiano, tem um sangue latino, tem uma comunicação a mais que não os anglo-saxons, por exemplo. Eles não falam nada. Eles não falam nada, tipo nada, nem boa noite, assim. A galera sobe, toca, parece até que está meio puta, assim, com o que está rolando, sabe? Meio com raiva. Falei, cara, às vezes contar coisas é bom, mas tem que escolher o momento. Porque eu acho que, voltando naquela história de artista novo, fala muito, fala porque você tem insegurança, você está inseguro com o seu produto, aí você tende a justificar anteriormente a música na qual você já não está acreditando 100%. Aí é uma desfeita, uma desfeita. Exato. Aí eu tiro no pé. Tiro no pé. Mas isso acontece muitas vezes, então acho que tem uma questão de storytelling mesmo. Escolhe o momento. Quando a pessoa te entrega o CD pedindo desculpa, já. É. Pô, cara. Desculpa que eu não mixei. Sabe o que eu já falei uma vez? O menino, eu estava, não onde eu lembro, eu estava fazendo show, aí vem o menino me entregar o disco, ó, minha banda, mas esse disco, já é, não é mais isso que a gente está fazendo. Eu falei, então eu não quero não. É. A pessoa fica mal, né? É. Então eu falei, não, mas eu falei brincando, eu falei, então eu não quero, porque tu está aqui me dando teu disco, dando um monte de desculpa. É. Quando tu estiver orgulhoso, achando que está foda. É que às vezes... Não, isso é uma outra coisa, cara, mandar material para pessoas, tipo o trilho, eu recebo muito material, tem gente que manda coisa ruim mesmo, mal feito, ou assim, que está para ficar pronto, ou a demo. Cara, não manda isso para, eu pelo menos raramente, eu não, sei lá, cara, eu não, eu começo a escutar, está muito ruim, eu não vou ouvir. Eu não sei se o trilho escuta, a não ser que vier da mão de alguém que fala, cara, aí tem uma joia, não está bom, mas ouve, alguém que você confie, talvez você vai escutar. Depende, quando a gente vai, por exemplo, a gente está num estágio anterior a quem está ouvindo o material pronto, então quando é alguma coisa que eu vou pegar para trabalhar... Não, mas aí é uma outra história, é uma outra etapa do trabalho. Aí sim, aí eu sou, pô, eu, inclusive, tem gente que produz o negócio para me mandar, por exemplo. E às vezes fica pior do que se mandar seu lá embora. Eu já falo, cara, grava no celular, bota na câmera. É isso aí. E a galera, a pessoa te fala, não, olha, gravei com o celular, a ideia criou da mão. Mas quando entrega um negócio pronto, Mas a melhor coisa eu peço na câmera, porque aí tu já vê tudo. Não tem mentira, né? Boa dica, boa dica, manda gravar no vídeo. Já sente até a vibe. Já sabe o quanto vai ter que afinar, que ver... É, olha, faz na tua câmera mesmo, bota assim e tal. Então é a hora de você escolher se você vai... Encarar ou não? Vai encarar de trabalhar com a pessoa. E às vezes nesse lance você já enxerga pra onde vai, né? Tá tudo ali. Ou pra onde não vai. Ou pra onde não vai. E voltando no assunto principal que a gente tava falando, de como procurar... E tem uma coisa ótima aqui no Rio de Janeiro, que eu aprendi aqui no Rio de Janeiro, que o silêncio é não. Aqui é mesmo, né? Se a pessoa te convida, tu não responde... Porque, assim, a gente que trabalha com prazo de entrega e tal, tendo que fazer coisa, é normal você olhar a pessoa falar com você, aí tu, pô, tem que dar desculpa, dizer que aquele... que aquele trabalho... que aquele dia você não pode, que não sei o quê. Só que você... Na hora você não pode, que tá fazendo uma coisa. Aí você acaba esquecendo de dar aquela resposta. a pessoa daqui a pouco ela já se liga que não. Tipo, que não... Que aquele teu silêncio sobre aquilo passou um dia, dois dias que você esqueceu. Então, que aquilo ali... É não. A falta de resposta já é ou não. A falta de resposta não é falta de resposta. É horrível. É horrível. Mas, infelizmente... Isso é um... Isso acontece muito comigo e eu já peço desculpas. Assim, eu falo, ó... Quando... Às vezes eu perco o celular durante o dia, entendeu? Tô... A minha... Você conhece a minha casa. A minha casa é... Não, e o trilha é... Ele entra ali... Ninguém... São várias coisas. Eu tenho mil assuntos. É aviação, tô fazendo faculdade e tal, não sei o quê. E trabalhando. Então, às vezes largo. E... Então, acontece que você não precisa... É... Quando as pessoas me mandam esse material, por exemplo, eu recebo muita coisa. Facebook. O cara entra lá e... Pô, queria trabalhar contigo, fazer uma coisa. Eu falo, ó... Manda pra... Manda pro... Pro e-mail do estúdio. Eu normalmente dou e-mail do estúdio, porque o Valdir, com certeza, ele vai abrir. O Valdir ainda existe. Existe. Tá lá comigo. Então, ele, com certeza, vai abrir. E ele faz um... Uma curadoria, Valdir. Uma curadoria de e-mails. O Valdir evoluiu. Ele agora faz curadoria. Não, mas... Não, porque, por exemplo, uma banda, uma vez, uma banda de Curitiba me procura. Muita banda me procura. Mas, assim, produção musical, você sabe, é uma relação artística que você tem que ter, né? Sim, sim, claro. Não é uma coisa puramente técnica. Eu não tô só alugando o espaço. É uma coisa que você vai se envolver. Você tem que gostar e tudo. E, assim, o nome da banda já é a primeira coisa. A banda tem um nome ruim, você já desanima, né? De ouvir. Sim. É maravilhoso. Aí ele manda... Aí o Valdir... Aí tinha uma banda que tinha um nome ruim, eu não vou falar. E... E aí eu não me interessei. Aí ele ouviu e falou... Pô, é legal o trabalho dos caras. Aí eu falei... Beleza, vamos mandar o orçamento, então, do projeto todo, que eu tenho já um padrão. Manda aí. Aí que tu manda o preço. Aí eles... Se eles continuarem ainda... Aí eu fui ouvir e achei super legal o trabalho. É, legal. Fechou? Fechei. Legal. Foi super legal. Temos que terminar o vídeo, né? Chegamos no limite. Chegamos no limite. Ô, Pupi, já estou te chamando aqui já de antemão para a gente voltar a ter esse papo no meu vlog. Vamos, vamos, vamos. Vou te chamar que a gente pode ficar aí não tem tempo. Foda-se. Fala aí, trilha. O que eu falei aqui eu já gastei o meu tempo, né? Então tu pode falar um pouco também. A gente faz o ping-pong. Exatamente. Exato. Pronto. Bom, gente. Já, já a gente volta. Valeu! Valeu!